Reciclar as pistas da Blue é o que vamos fazer Reciclar as pistas da Blue não há tempo a perder O que estás tu, Duarte? Olá a todos! O que é que vocês estão a fazer? Estou a pensar no que é que posso fazer com estas coisas velhas Para se reciclar! É o dia da reciclagem! Aham, essa é uma boa razão para reciclar Então, o que é que és o que eu posso fazer? Querem ajudar o Tic? Querem? Fiche, depois podemos ir procurar mais pistas da Blue Vem, eu tenho estas coisas Botões velhos Algum papel colorido E esta lata vazia Da Sra. Pimenta e do Sr. Sal Eu sei que posso fazer alguma coisa com isto tudo Vamos lá ver O que é que acham que o Tic pode fazer com estes botões velhos O papel colorido E esta lata Uh! Ok? Ok? A Blue está a forrar a lata com o papel colorido Uh! Isso fica tão bonito, Blue! Até o quê? Uh! Agora está a pôr os botões para dentro da lata E... E a pôr a tampa O que é que ela está a fazer? Uma maraca! Uma maraca? Boa reciclagem Uma maraca Sim, fantástico Tu podes calhar a maraca E eu estou com os meus sinos Chegou o correio, vamos Chegou o correio Que bom que é quando eu chego ao correio Chegou o correio Chegou o correio